Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito Despoderado até o Jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Lucas Passos e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. O nosso programa de hoje irá ter a participação de uma banda espírita e um ritmo bem bacana, Com a mistura de blues e rock, a banda 3x4 teve seu início em junho de 2018 e teve a primeira apresentação na integração artística das duas cidades espíritas, realizada pelo Grupo Espírita Maria de Nazaré, em Itaboraí. Então, com vocês hoje participando do nosso programa, a banda 3x4, Marcos Gabriel LG. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá, galera. Tudo bem? Tudo bom? Pessoal, como começou a paixão de vocês pela música e como vocês acabaram se envolvendo na música espírita? Quem começa, galera? Quem falou primeiro? Vai, Marcos. Vai lá. Tá. Vou falar primeiro sobre música em geral. Minha família, por parte de pai, meus avós, meus tios avós, todos são envolvidos com música. Tem um time que toca bandolim, outro toca bateria e sempre foi o meu meio familiar. Todo final de ano a gente tem um almoço de Natal e toda vez eles tocavam, né? Mas até então era só isso. Nunca tive nenhum envolvimento que me fizesse e queria tocar naquele instante. Mas aí teve um outro tio meu, casado com a minha tia, a irmã do meu pai, e ele toca muito guitarra. Ele toca muito blues. Tanto que o nome artístico dele é Michael Blues. E isso me apaixonou, cara. Blues, pra mim, é muito bom. Sensacional. E aí, desde então, eu quis tocar violão. Assim, aí eu comprei um violão de um amigo meu, na época do Senai. Um violão muito velho, muito ruim, mas que me ajudou bastante a aprender. E depois, com o espiritismo, não nasci em família espírita ou em meio espírita, sim. Eu tava com 19 anos na época e um amigo meu, que é espírita, me convidou pra minha casa, que é o Centro Espírita do Zé de Menezes, em São Gonçalo. E aí lá eu conheci e fiquei. E aí foi automático, né? A gente já tocando as músicas pra prece e começou por ali. Em relação à música, eu tive um programa, um colégio que eu estudava, que começou a ensinar violão pras crianças, mas o programa não durou nenhum mês. Eu comecei a aprender violão e comecei a ter interesse por música, eu sempre achei legal. Era uma época que eu tava buscando mais interesses musicais. E a partir daí, eu pratiquei pra tocar uma música e quando eu toquei essa música pra uma pessoa, ela me deu um violão pra que eu continuasse fazendo. É o violão que eu tenho até hoje. Eu sou muito grato por isso. A partir disso, eu fui pros violobos. Nos violobos, eu não fui tocar violão, fui tocar baixo. Eu bastitei de formação e tenho estudado. Tenho voltado, na real, a estudar música recentemente. Teve muito tempo que eu tava bastante afastado de música. Basicamente é isso, minha história musical. Eu tive uma casa espírita aqui em São Gonçalo, chamada Gemil. Eu tive a oportunidade de participar da mocidade por lá. E nessa mocidade eu conheci o LG e conheci outras pessoas. A gente formou uma banda chamada Vibrações. Depois o Vibrações mudou de formação por vários motivos. E eu parti com o LG pra gente fazer um projeto junto com o Marcos, que é a 3x4. Basicamente é uma história aí resumida de música. A minha parte aí da música, né, em geral, eu sempre fui apaixonado pela música em si, tá? Desde os 6 anos de idade que eu escuto os estilos de música que eu costumo escutar, que são o rock, o blues, o jazz. Mas até 2011, lá de 96, quando eu tinha 6 anos, até 2011 eu nunca tive nenhum tipo de contato com muita música como agente, né? Somente como pessoa passiva, que recebe aquela música, né? E aí em 2011, um pessoalzinho de uma banda chamada Ave Cristo, mesmo sem eu saber tocar nenhum tipo de instrumento, simplesmente pelo fato de eles serem meus amigos, eles estavam precisando de um baixista. E eles falaram o seguinte, olha, você não quer aprender baixo pra tocar com a gente? Eles tiveram toda a paciência do mundo e esperaram aprender. Eu entrei numa aula de baixo na época. Eles me esperaram eu aprender e tal, mas eu não cheguei efetivamente a tocar com eles. Eu toquei em duas apresentações apenas, porque logo em seguida o Fábio, que foi o baixista final deles, né, na época, entrou e tal, e eu acabei criando uma amizade boa. Então eu meio que fiz um estágio lá, né, vamos dizer assim. E fiquei um tempo sem tocar, mas continuei estudando. Depois disso, né, acabei entrando no Vibrações, né, por indicação até do pessoal do Ave Cristo, que era uma banda que tava começando, precisava de dar um up, né, e tal. E aí a gente, eu e o Gabriel, a gente entrou junto e a gente acabou finalizando a formação, né, vamos dizer assim, que era só voz e violão. Passou a ser voz, violão, carrão, baixo e uma formação um pouco mais completa. Aí, por questões internas, a gente acabou saindo, né, eu porque tava casando, tava morando, eu indo morar em outra cidade, né, em morar em Itaboraí. E aí que acabou não dando muito certo, porque tinha essa questão da distância. Mas eu não aguentei, então eu resolvi chamar o Gabriel e a gente conversou. Eu falei, pô, eu quero montar uma parada nossa com a nossa cara. E foi isso. A 3x4 surgiu assim. E como é que surgiu a proposta de ter esse ritmo, né, de blues com rock? Como é que surgiu essa proposta aí pra banda de você? Eu acho que foi mais uma questão do que a gente era mais familiarizado. Acho que das pessoas da banda eu escuto muita coisa alternativa, mas também sempre tive um pé no rock'n'roll. Eu conheci o Marcos de outros lugares, inclusive eu não conheço o Marcos do Espiritismo, por isso, desde outro lugar. A gente sempre gostou muito de rock'n'roll e é o ritmo que a gente se sente mais confortável, é o ritmo que o LG escuta com mais frequência. Assim, acho que eu e o Marcos, a gente é um pouco mais eclésico, mas a gente também escuta com muita frequência o rock'n'roll. A banda favorita dele é Queen, também tem uma banda favorita que é de rock'n'roll, não é de outro estilo. Então a gente achou que era mais conveniente, eu acho, assim. Com essa sondagem crista, assim, a gente não via muitas bandas explorando esse lado também. E é um som que a gente gostava muito. A gente falou, pô, seria legal se a gente tivesse um som nosso, mas que tivesse essa pegada, né? E a gente sentou e... Não é como se a gente decidiu, assim, vai tocar rock, mas o nosso processo criativo é muito voltado para esse tipo de música, né? Então eu acho que foi mais uma decisão conjunta do que... Não é um projeto para tentar tocar rock'n'roll, é um projeto e acaba que a gente toca rock'n'roll por, enfim, o nosso processo criativo. E vocês têm encontrado muitas dificuldades na hora que vocês vão tocar nas músicas espíritas? Tem muita resistência do movimento espírita ainda à banda de vocês ou ao rock espírita? Olha, acho que eu vou falar nessa. Na nossa realidade, nem tanto, tá? Porque o nosso palco maior é Itaboraí. E o 42º seu, que é o seu de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e aqui região, ele é um seu muito aberto, tá? É que, embora tenha suas resistências, aquela coisa do caramba, mas, de maneira geral, eles abriram as portas e sempre abrem, e não sei dos meninos, mas, assim, eu me sinto muito em casa quando a gente está em apresentações dentro do 42º do seu, porque eles são o seu muito aberto para a juventude. Tanto que você tem projetos onde os próprios jovens trabalham, o próprio IAM é feito pelo jovem, né? Então, tem a cara jovem, não precisa necessariamente ter a cara rock, né? Mas, assim, eles são muito abertos porque qualquer coisa que vier, se for de boa qualidade e tiver bom direcionamento doutrinário, para eles, eles topam. Então, não tem muito problema. Mas a gente sabe muito bem que essa não é a realidade dentro dos outros movimentos. E agora eu vou falar com o diretor artístico do 37º seu. Eu faço parte da equipe de diretoria na parte artística de lá. Eu sou um dos diretores do seu, que é de São Gonçalo. E a gente encontra muita resistência dentro das casas espíritas para fazer rock dance. Tanto é que eu e o Marcos, uma vez, fomos, né Marcos? Você lembra disso? Numa apresentação, numa casa espírita. Eles não falaram nada, mas a gente se sentiu meio compelido a levar somente violão e voz, sabe? Sim, exato. E isso é muito pesado. Não no sentido de pesado ruim, no sentido pesado chato. Porque a gente sabe que o estilo não é o que leva à doutrina. O que leva à doutrina é a energia que a gente está levando. E as palavras, o conteúdo das letras que a gente está levando, né? Que a gente procura sempre levar para o caminho do nosso entendimento dentro dos padrões doutrina. É exatamente isso. Porque quando tiram, por exemplo, assim, fica chato. Porque ele falou, a gente não tem total liberdade para expressar o que a gente quer expressar. E acaba que a energia que a gente vai passar, quando a gente vai apresentar, não é a mesma que a gente costuma ter quando a gente tem total liberdade nas apresentações. Mas o que ele falou sobre o seu, que a gente costuma se apresentar, é realmente isso. A gente tem total acolhimento lá. Então a gente tem a nossa liberdade de expressar o que a gente quer expressar. Todo mundo acompanha, todo mundo fica alegre, todo mundo se anima. Porque é aquilo importante que o que a LG falou. A qualidade da música, o que vai passar dentro da doutrina, e é isso. E, claro, tem gosto dos musicais? Tem. Existe isso em qualquer lugar. Mas é a questão também de feito com qualquer estilo musical. Qualquer estilo musical vai trazer uma variedade de coisas. Tanto musicalmente falando, como escrito, modo de composição, entende? E é isso. Lá a gente tem tudo. E vocês acham que é importante ter uma variedade de estilos musicais, com música espírita? Sim. Eu acho que é uma questão de você representar o gosto de pessoas que vêm de origens diferentes. Tem muita gente que, por exemplo, eu vejo o rap como... O rap, querendo ou não, é tipo o jazz da nossa geração, sabe? É a música de protesto que a gente faz. Mas você não tem rap espírita e provavelmente você... Eu não poderia fazer um beat, entendeu? Entregar para um jovem de comunidade que é espírita e pedir para ele fazer um rap em cima sem escutar alguma coisa relacionada à pessoa não achar que a forma que foi apresentada foi muito boa. Eu acho que é uma barreira mais do que necessariamente de visão diferente de doutrina, mas até mesmo geracional, né? Os pais não gostam das músicas dos filhos, né, cara? É a realidade. Isso não é exclusivo do espiritismo, mas... Eu acho que o problema, ele não passa em apontar uma pessoa e dizer que ela não acha que isso é certo. Acho que o problema é que muitas vezes a música pode ser a ponte para você conectar com uma pessoa que empatiza mais com outros tipos de arte, sabe? Você ter um lugar que acolhe isso, não estou dizendo que todos os lugares têm que ser para isso, mas você ter alguns lugarzinhos específicos onde você não tem tanto filtro e acolhe esse tipo de pessoa, talvez ajude você a tocar o coração de uma pessoa que não... O cara não ia escutar eu tocando voz e violão, sabe? Mas se ele me escutasse fazendo uma rima qualquer, talvez ele parasse e me ouvisse, entendeu? Justamente por ressoar com aquilo que ele gosta. Mas eu acho que também é uma discussão muito ampla, sabe? Só a minha opinião não vale, não é o do Marcos ou da 3x4, não vale. Acho que é uma opinião que a gente tem que discutir mesmo, sabe? Com relação, a gente falou sobre a questão dos estilos diferentes, e também eu queria entender um pouco mais também da questão do como fosse um processo criativo de vocês para desenvolverem uma música. Começa com uma inspiração. De onde parte a ideia para se criar a música, para se compor a música? Bom, a parte da letra, né, até então nós temos uma música pronta e temos duas letras no forno, né, que não tem melodia ainda. É muito complexo, né, porque ela não vem de uma coisa específica. Às vezes eu tô vendo um filme e aí eu tenho um pensamento do tipo, caramba, uma reflexão, né? Eu chamo isso carinhosamente de epifania. Eu tenho epifania do tipo, mano, isso é um assunto interessante e tal. Por exemplo, a segunda letra que a gente escreveu, né, que eu escrevi, ia levar para os meninos, aquela que a gente ia levar depois do aniversário do Gabriel, que a gente ia começar a compor e a pandemia não deixou. Eu escrevi ela pensando na minha avó, que faleceu há muitos anos atrás. Ela é uma mensagem de saudade, mas não da saudade negativa, da saudade gostosa. Uma pessoa, aí no caso a música é na perspectiva da pessoa que tá no plano espiritual para o plano carnal. Eu pensei na hora de escrever, na verdade eu mesmo, eu e a galera que compôs junto comigo, que a gente tem muita mania de olhar daqui pra lá. Eu falei assim, por que não olhar de lá pra cá? Porque a mesma saudade que bate daqui pra lá, bate de lá pra cá, né? E eu escrevi essa música pensando nisso. Pelo menos comigo é mais uma questão de reflexões, de ver você que tá vendo um filme, escutando uma música, eu escuto muito música, eu trabalho escutando música o tempo todo. Então eu tô às vezes 8, 10, 12 horas por dia do meu dia escutando músicas que eu gosto. Aí entra a questão da epifania, aí eu começo a buscar referências dentro do evangelho, dentro dos livros da codificação, pra eu poder embasar aquilo. Passa por um processo intuitivo e depois um processo intelectual. Pelo menos comigo é assim, não sei como é que funciona com os meninos. Eu acho que como banda, é um processo assim até meio caótico, a gente não tem um processo muito estruturado. Eu não acho que isso seja necessariamente ruim. A gente brinca muito com a intuição e com aquilo que... Escutar o que a gente tá tocando e tentar reproduzir isso. Eu acho muito admirável, na real, porque eu não tenho essa capacidade, assim, a pessoa sentar bonitinho e falar hoje, agora eu vou escrever uma música. Eu não consigo fazer isso. Apesar de eu achar muito admirável, achar realmente assim, pô, o cara leva a música como se fosse realmente um trabalho. Eu acho que em algum ponto, se você quiser ser um músico profissional, em algum aspecto você vai ter que fazer isso. Mas eu brinco muito mais com a intuição, como o Luiz Gustavo falou, ele já falou. É óbvio que existe um processo racional, você não vai escrever letras aleatórias e esperar que aquilo crie algum sentido, mas você... Eu acho que é um processo da gente canalizar os nossos sentimentos e canalizar aquilo que a gente imagina, que a gente quer fazer com a música de forma musical. E aí é a gente sentar no ensaio e tocar, ver o que ficou legal, o que não ficou legal, experimentar. Às vezes a gente tá fazendo... Eu tô fazendo uma escala qualquer ou fazendo alguma coisa no violão, me dar uma ideia, já ouviu com o Marcos também de... Ele fazendo exercício vocal, ele começou a cantar um pedaço de uma música diferente, a gente pegou e aproveitou. Então... Assim, acho que não existe um selinho de qualidade 3x4, mas é mais um processo da gente se escutar e a gente descobrir o que a gente quer fazer com o som mesmo. É, exatamente isso que o Gabriel falou. A gente costuma muito se ouvir, porque cada um, por exemplo, acho que foi o Gabriel que trouxe... Quando ele trouxe um pedaço da letra, que a gente tinha falado antes, ele tinha uma ideia do refrão, assim, mais ou menos, na cabeça, harmonicamente falando. E a gente sempre pergunta, ah, quando você escreveu isso, você já pensou em alguma harmonia pra essa parte ou não? E se não pensou, a gente vai trabalhar. Porque nem ele falou, a gente tá tocando uma escala ou então eu cantando alguma coisa e a gente pega, pô, esse aqui ficou interessante. E a gente vai lá e acrescenta. É assim, a gente não tem realmente o trabalhinho de sentar, vamos escrever essa parte agora, fazer outra coisa agora. A gente pega, a gente traz o que a gente tem pra gente mesmo, porque cada um criou e a gente monta ali na hora, um com a ajuda do outro, um vendo o que ficou bom e é assim, na intuição. Inclusive, a revolução que aqui tem hoje, a ideia dela, aquela primeira gravação, que foi a primeira vez que a gente executou ela finalmente, é completamente diferente da primeira vez em que a gente trabalhou ela. Quando eu levei a letra pra galera e foi completamente diferente, porque até a divisão rítmica da voz era completamente diferente, era um troço meio caótico que no meio virou mais caótico ainda, porque o nosso processo de criação é assim. A gente cria na hora, a gente não simplesmente senta como o Gabriel falou, ah, vou criar alguma coisa. Não. A gente cria no ensaio, sabe? Tipo assim, a gente tá ensaiando as músicas, ah, semana que vem tem a apresentação. A gente ensaia, ensaia, no finalzinho do ensaio tá o Gabriel fazendo um troço qualquer lá na escala. Aí eu, pô, continua. Aí eu faço alguma coisa de ritmo no baixo, daqui a pouco vem o Marcos, começa a botar a letra que a gente tinha deixado lá na gaveta. E aí foi assim, foi mais ou menos assim com Revolução. E agora vamos dar uma paradinha pra escutar uma música? A música é Revolução, de composição e voz da banda 3x4. Minha vida inteira de passar a luz O erro de achar Eu era mais que eu mesmo Tempo perdido Em minhas mãos Tornando-se E desaparecendo no vento O silêncio consome O tempo que me falta O orgulho me corre Faz de mim Resultado dos meus atos De onde vem Essa vontade De conhecer a verdade O que fazer 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 Mas eu tô com o chão Aquele teu abraço Tão apertado Que o dia me salvou Anos perdidos Procurando Solucionar 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 O mundo Precisando Olhar Mais no espelho Perdido demais Pra encontrar Meu caminho Estou fora do lugar Sem saber Sem saber Que a revolução É amar De onde vem Essa vontade De conhecer a verdade O que fazer O que fazer Quando eu vejo a solução Quando os meus pés Não tocam o chão Aquele teu abraço Tão apertado Que o dia me salvou Aquele teu abraço Aquele teu abraço Você vem Domingo Aquele teu abraço E vocês ouviram aqui no programa Espaço Jovem A música revolução de composição e voz da banda 3x4 E nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem Estamos apresentando Espaço Jovem E voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem Vocês estavam contando anteriormente que vocês chegaram a fazer algumas apresentações Inclusive vocês fizeram a primeira apresentação de vocês lá no IAMI Que é a integração artística das mocidades espíritas Como é que foi para vocês estar fazendo esse primeiro show de vocês Para o pessoal do Quadragéns Segundo Seu? Fala aí, líder of the band Ah, não vem com essa não Então, não é uma série que o Gabriel fala não Fica me chamando de líder da banda, mas a gente não tem que ter que não Fred Merckx, líder of the band Isso aí Mas então, olha Primeiramente, pelo menos para mim Nervosismo Ao mesmo tempo que a gente tem O sentimento de que a gente tem o nosso companheirismo Cada um apoiando o outro Assim, no palco É nervosismo porque a gente Querendo ou não, a gente está ali para poder apresentar algo para outras pessoas E isso, pelo menos em mim, gera um pouco de nervosismo Mas mais do que nervosismo é felicidade, né? Ainda mais quando a galera gosta, como foi o caso É isso Não tem outra coisa Fazer o que a gente gosta Estando com quem a gente gosta E ir no palco é sensacional É, eu acho que toda vez que a gente vai tentar fazer alguma coisa nova Isso para qualquer pessoa Bate sempre muito nervosismo Eu acho que essa foi a grande falha das nossas primeiras apresentações em geral A gente era muito nervoso E o lado bom é que Tudo que não sai como planejado Te ensina a planejar melhor, né? Então a gente mudou a nossa forma de ensaiar Por exemplo, para acomodar melhor nossas apresentações Eu sempre falo para eles que eu acho que A gente não pode ser uma banda que é conhecida só pelo Facebook Ou pelo Instagram Ou por qualquer coisa assim Óbvio que a gente faz um esforço de deixar o pessoal atualizado E principalmente quando a gente estava tocando ativamente A gente tinha uma interação bem maneira no Facebook com a galera Eu falo para eles que uma banda que não toca é um carro que não anda É um carro sem pneu Tudo bem, ela existe, mas você não está servindo ao seu propósito E eu acho que a gente tem se esforçado bastante para aumentar a qualidade da nossa produção A gente vende uns adesivinhos A gente reverte o dinheiro dos adesivinhos Em equipamento para banda Em locomoção E a gente faz A crítica que a gente faz a 3x4 com amor E eu acho que é isso que importa Foi bastante legal tocar Tocar pela primeira vez Foi liberador Mostrou o que a gente tinha que melhorar E também pagou um pouco de volta do investimento de tempo e de esforço Que a gente colocou na banda Foi muito legal Outra sensação muito boa Da primeira apresentação Foi a última apresentação Para o 42º Que foi onde nós pela primeira vez Tocamos publicamente a revolução Eu não sei para mim Para mim Cara Você vê A gente estava tocando E você olhava para o público Você via que por mais que assim A revolução Ela tem uma letra um pouco Não diria complexa Mas ela é Difícil de você assimilar de uma primeira vez E ela é uma música grande Então Você não via o olhar de confusão Nas pessoas Você via tipo assim Cara Essa música está muito brava Você olhava para o olho das pessoas E elas percebiam Que elas estavam Animadas E assim Felizes de estar ouvindo Uma composição nova Nossa Pela primeira vez Para eles Porque isso foi um presente Para eles A gente fez questão De que a gente não tocasse essa música A gente tinha uma apresentação Antes Dessa apresentação E a música já estava pronta A música já estava pronta E a gente não tocou Justamente Porque A gente queria Que fez questão Ser um presente Para o 42º Porque eles estão sempre Apoiando a gente Então Eles mereciam Essa estreia Mais do que Qualquer outro público E assim Quando eu terminei A gente Terminou de tocar música Eu me senti assim Extremamente energizado Sabe Com uma sensação de alívio E de prazer Ao mesmo tempo Então Foi muito bizarro Foi uma coisa assim Bizarramente boa Que não superou A primeira vez Porque a primeira vez Sempre vai ser a primeira vez Mas chegou ali bem perto Mas foi uma das nossas Melhores apresentações Eu acho que foi Foi a melhor apresentação Exatamente isso A gente vai acumulando Tanta coisa Ao longo das apresentações Seja tipo assim Erro ou não Que uma hora Você vai aperfeiçoando Isso tudo E nessa última apresentação Que a gente fez Foi sensacional A gente não errou quase nada Que geralmente A gente erra de vez em quando Quando a gente está tocando A gente meio que se perde Aí um olha pro outro Pra poder se guiar Em volta ao normal Mas a gente nem teve isso A gente foi Tão ali centralizado Do que a gente estava fazendo Tão envolvido ali Pela música Pelo ambiente Que deu tudo certo E foi sensacional Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Eu sou meio suspeito Pra falar com essa questão Do quadragência Segundo o seu Né Vocês sabem bem disso Eu tenho um carinho Muito grande Não só pela Mariana Como também pela Lili Pelo Vaguinho Pelo André Cristianis Enfim Por todo mundo ali Do quadragência Segundo o seu Porque eles abraçam Mesmo a gente Eles recebem a gente Eu me lembro A primeira vez Que eu fui Pelo Espaço Jovem Foi justamente No IAMI Integração Artística Das Mocidades Espíritas E assim Um abraço Que eu recebi De cada um deles ali Cara É algo assim Especial Por isso que eu digo Que eu sou meio suspeito Pra falar sobre isso Mas eles são muito carinhosos E assim São amigos meus Que assim Me conquistaram Até porque minha mãe mora em Itaboraí Mas eu não conhecia ainda O quadragência segundo Eu conheci o trabalho E realmente Me apaixonei Pelo trabalho Que eles desenvolvem E por falar em mocidade Tudo A gente sabe que no movimento espírita Né Tem vários jovens Que estão querendo montar bandas Mas muitas vezes Encontram Dificuldade Com relação Ao ritmo da música Porque ainda tem Ainda muito isso No movimento espírita Qual o conselho Que vocês dariam Pra esses jovens Que estão querendo Formar suas bandas Acho que o primeiro De todos É não se vincule A nenhuma casa espírita Não seja A banda Da casa espírita X Seja uma banda espírita Independente O primeiro é esse É Que o LG Deu um bom conselho Prático Se eu pudesse Dar um conselho Geral Se eu tivesse Um único conselho Pra dar Eu contaria uma história Na verdade Um dos melhores Baixistas do mundo O Vitor Huten Ele morava Numa casa Com quatro irmãos E ele não tinha Muita grana Os pais dele Não tinham muito dinheiro E ele tava Sem uma cama Pra dormir Ele tinha crescido Mais do que a cama Ele não cabia Mais dentro da cama E tava Com dificuldade Pra dormir A mãe foi com ele No ferro velho Pegou um monte de madeira Falou pra ele Vitor A gente vai Construir Vamos montar A sua cama Aí ele falou Mãe Mas você sabe Montar uma cama Você sabe fazer uma cama Ela falou Eu não sei fazer uma cama Mas eu também Não sei Não fazer uma cama Ela quis dizer Tipo Eu nunca Eu nunca Não tentei Eu Enfim O que ela quis dizer Não deixa o fato De você não ter experiência Te impedir De tentar fazer alguma coisa Ninguém Nasce sabendo fazer nada Tudo a gente vai aprendendo A gente vai desenvolvendo Então O primeiro passo É você Falar Tá Eu quero fazer isso Eu tô com outras pessoas Que também estão comprometidas Com isso Eu não toco bem Eu não sei escrever Eu não sei compor Eu Não sei que música eu toco Não sei que ritmo eu toco Não sei se devo tocar Outros ritmos Não sei se as casas espíritas Vão querer Me ter tocando Todas essas perguntas Vão sendo respondidas Conforme Você vai fazendo O seu projeto acontecer Começa meio que sem forma Você vai moldando ele De acordo com o que você quer E você vai ver Que conforme você toca Mais tempo Com outras pessoas Mais fácil é tocar Com essas mesmas pessoas No começo da 3x4 A gente Eu sei tocar violão O Marco sabe tocar violão O Marco sabe cantar O LG sabe tocar baixo Mas a gente não se conectava muito bem Porque a gente ainda não sabia Tocar um com o outro Então O melhor conselho é Chama todo mundo Senta todo mundo mesmo Quintal Depois do coronavírus E Toca E toca É isso A questão é também Procurar pessoas Que Tenham a mesma sintonia Também Que você ajuda Bastante Por exemplo O caso da 3x4 É exatamente isso O Gabriel já tinha falado Cada um já tinha um pezinho no rock Foi uma questão de É Empatia musical Não foi assim Ah vamos fazer A ideia é só tocar rock Não Mas Nós gostamos de rock Então Foi isso Nós sintonizamos no rock E a gente faz música Voltada para isso Porque é o que a gente gosta de fazer Então Buscar pessoas Que também Tenham essa mesma vibe Que você Por exemplo Quem for buscar Rap Samba O próprio rock Buscar pessoas Que também tenham Essa mesma ideia Que você Porque você vai achar Por mais que seja Complicado achar Vai ter sempre um louco Que vai querer entrar nessa Então Isso ajuda bastante Muito Pergunta que eu ia fazer em seguida Após esse processo Como é que O jovem Ou a pessoa O grupo Que montou a banda Onde ele pode procurar Se apresentar Eu sei que tem essa coisa de Vamos falar aqui Vamos falar ali Mas como Onde ele pode Procurar um espaço Para que ele possa começar A apresentar O trabalho dele O trabalho do grupo Eu acho que Os lugares mais fáceis São eventos Eu lembro que eu pareço Os eventos maiores São os eventos Que tem mais espaço E consequentemente São os eventos mais fáceis De você Conseguir uma vaga Porque Se eu vou fazer um evento De uma casa espírita Para 20 pessoas E o evento Vai durar 3 horas Dificilmente eu vou ter Espaço Para mais de 2 pessoas Tocarem Por exemplo E aí As pessoas que já tem Já conhecem a casa Há mais tempo Vão provavelmente Ter prioridade Então Eu acho que você Pegar uns feirões Ou Reuniões Em lugares Com mais espaço Assim De pessoas que você conhece São É o caminho Para você tentar Arranjar a sua primeira oportunidade Tanto com vibrações Quanto com 3x4 Eu acredito que Conhecer pessoas De dentro do movimento espírita Conhecer outras pessoas Que tocam É sempre muito importante Então se você Quer começar a tocar Numa casa espírita Vejam as pessoas Que já tocam lá E perguntem para elas Como é que elas fazem Com quem elas falaram Se vocês já podem tocar lá Para você começar A criar a sua pequena rede De contatos espíritas Onde você pode Começar a sua Jornada musical O começo é sempre muito Muito complicado Mas Depois que você vai Tocando uma vez A primeira vez É sempre mais difícil Mas depois que te veem Tocar As pessoas vão até você E vão falar Gostei muito Ou achei interessante Gostaria de ter o mesmo som No meu evento No evento da minha casa Em tal evento E As palavras São Boa muito rápida As bandas se ajudam As bandas conversam Uma sobre as outras Então ter contato Com quem toca E ter contato Com pessoas Que trabalham com eventos No mundo espírita Acho que é a forma De você conseguir As apresentações E eu vou Fazer agora Propaganda minha Aqui Depois de um determinado Momento Se você Iniciou E se você já está Com projetos Para criação De músicas E tal Gravação Edição Essas coisas Todas Eu A partir do ano que vem Não necessariamente No ano que vem Mas a partir do ano que vem Eu e o Marcos Estaremos à frente De um projeto Que disponibiliza Todo esse processo De gravação Edição Mix Masterização Gratuitamente Para toda E qualquer banda espírita Que não tem acesso A grandes estúdios Grandes estúdios Pequenos estúdios Que não tem o budget O necessário Dinheiro necessário Porque Por mais que a gente Seja uma doutrina Que Que Não pensa no dinheiro É Manter uma banda Seja ela espírita ou não Custa Custa dinheiro Então você ir a evento Custa dinheiro Você Gravar um CD Custa dinheiro Você gravar uma IP Custa dinheiro Então ter pessoas Que tenham esse conhecimento Que possam fazer Para você ser gratuitamente Ajuda bastante Então Todo aquele Viu Léo Se você conhecer Vocês todos Se vocês conhecerem Alguma banda Que tem necessidade Isso Não tenha dinheiro Para fazer Entre em contato Comigo Com o Gabriel Ou com o Marcos Para a gente Para a gente conversar Que eles Que eles Que eles Podem estar Ajudando vocês Nesse processo E por falar em Jovem Em mocidade Vocês estavam falando Que a mocidade Para vocês Também Foi muito especial Na vida de vocês Vocês tem como falar Sobre um pouquinho Como é que foi A mocidade Para vocês Eu Eu sou espírita Desde os 4 anos E Quando eu tinha Em torno de 13, 14 A casa que primeiro Me acolheu Perdeu Todo o trabalho De evangelização E consequentemente De mocidade E aí eu fiquei Meio órfão De casa espírita Por muito tempo E tive uma experiência Incrível Que foi o Gemil Em que eu Fiquei 2 anos Mais ou menos Nos 2 últimos anos Da mocidade do Gemil E Foi uma experiência Muito Muito gratificante Eu sou muito grato Por essa experiência E Eu sinto falta De De um De um ambiente Onde Não só o Jorge Jovem Porque O jovem Quando a gente Fala jovem A maioria das pessoas Pensam nos adolescentes Mas eu acho Que os jovens adultos Assim O grupo entre Pessoas de 20 A 30 anos Não é Não é que eles Não possam fazer Atividade de tarefiro Mas É É bom Minha trajetória Na juventude Espírita Foi meio conturbada Eu tenho Fazendo 30 Esse ano Eu sou espírita Desde os 4 anos De idade 4 ou 5 anos E Eu frequentei Dos 4 Até uns 12 13 Foi quando eu comecei A frequentar Comérge Aquela coisa toda Comérge Para quem não sabe É o encontro De carnaval Espírita Que acontece em alguns Polos Ao longo do Brasil Aqui o Comérge É do Rio de Janeiro Que tem os Enfim Os eventos em outros estados Que tem outros nomes Aí dos 13 Aos 17 18 anos Eu frequentei Me ajudou bastante A controlar A questão dos meus impulsos Eu sempre fui uma criança Meio Meio perturbada da vida Né E Depois disso Eu meio que me afastei Fiquei dos 18 Até os 24 25 Fora do espiritismo Mesmo sendo espírita Eu não estava Prefrontando lugar nenhum Né Por N Motivo Né Você tem É uma fase Que Você tem Númeras outras Númeras outros gatilhos Que te tiram O foco Você tem estudo Você tem faculdade Você tem tudo isso Entre outras coisas E aí eu me afastei um pouco Mesmo sendo espírita Eu me afastei Eu me afastava mais ou menos Porque eu frequentava uma casa uma semana Na outra eu estava frequentando outra Em outro município E ficava rodando Né E não parava em casa espírita nenhuma Então eu considero Que eu estava fora Porque se você não está Se sentindo pertencente A nenhum lugar Você está fora Entende Então eu passei Olha isso Dos 18 aos 24 Rodando Literalmente rodando O movimento espírita Interói Só Gonçalo Eu não parava em casa nenhuma Até que os 23, 24 anos Eu Né Comecei A me fixar mais Foi ali dos 22 Não, 24 não 22, 23 Foi onde eu frequentei O G1000 Né E E aí eu comecei Realmente A me focar Mais E tal E comecei a trabalhar Com arte Dentro do movimento espírita Não só com música Mas Já Né Um pouco Do que Viria a ser Hoje Que hoje Eu com 30 Já estou um pouco Mais consolidado É Que é Trabalhar com arte Né Estar no background Da arte Fazendo o fomento Da arte Através Por exemplo Do 37 Seu Através Desse projeto Que a gente está fazendo De De auxiliar Outras bandas E tal E é isso A importância Disso pra mim Foi a questão De equilíbrio E a questão De poder trabalhar Com algo Que eu amo Mas que nunca Tive a capacidade Capacidade não A oportunidade E Hoje eu trabalho Né Não é algo Que é profissional Não é algo Que eu ganhe A minha vida Através disso Mas É um Vamos dizer assim É um hobby Prazeroso E que Me faz Estar em contato Com algo Que eu amo Que é a música E que não é profissional Ainda Futuramente Será profissional Digo aí pra vocês Acho que no que vem Será profissional Nós teremos HZ Produções Guardem esse nome HZ Produções Ainda vai ser Muito conhecido No movimento Espírita Bravo Interessante Que tanto o Gabriel Quanto o LG Falaram uma questão Que realmente A gente vê No movimento espírita Né É uma coisa Que eu mesmo Questiono muito Principalmente Quando eu vou Os encontros De jovens Fora do Rio de Janeiro E até aqui No Rio de Janeiro É Infelizmente Né A gente percebe Uma limitação Na questão Da idade Do jovem Na mocidade espírita Hoje Se a gente For parar Para analisar Essa questão Do amadurecimento Do jovem Né O jovem Ele está Muitas vezes Tendo a necessidade De permanecer Na mocidade espírita Porque O jovem Né Da época ainda É Da época dos nossos pais Ou até da época Dos nossos avós Era um jovem Que ele Quando completava Dezoito anos Ele Já Constituiu Uma família Já Assim Já estava Seguindo a vida E hoje Não é assim Hoje Cada vez mais A gente percebe Que o jovem Né Ele Está seguindo Um outro caminho E Existe uma necessidade Do jovem Hoje em dia Ter O trabalho Da mocidade espírita Para que auxilie Nos trabalhos Que ele desenvolve Né Fora do movimento Espírita A gente vê Eu tenho jovens Inclusive Né Que cursam Diversas faculdades E eles comentam A dificuldade Que se tem Nas faculdades Né Com relação A questão Da doutrina espírita Porque Quando Mesmo se tendo O conhecimento Da doutrina espírita Eles vão Para a faculdade Muitas vezes Ocorrem Diversos questionamentos Né Envolvendo As disciplinas Nas faculdades E aí Cai aquela questão Do que Eu acredito E o que O A disciplina A carreira Que eu estou seguindo Né Está dizendo Para mim Fica esse questionamento Então é importante Hoje em dia Se ter Essa continuação Da mocidade Não só Até os 25 Que é O limite Que o Sérgio Estipou Ele é 25 26 anos Mas eu acredito Que até Até uns 30 Por aí É um limite Seria Interessante Se ter Um movimento espírita Já tem Encontros de jovens Que já estão fazendo isso Entendeu Um exemplo Eu Aqui O Vitor A gente faz Padrece para o segundo seu Né E a gente tem Um Conjivita Que é o encontro Da nossa região A nossa região Não tem limite Não tem limite De idade Entendeu O jovem Até 30 anos Ele participa Normalmente Dos grupos Em mocidade Entendeu Como tem Casas espíritas Que não tem Essa limitação Então eu achei Interessante O Gabriel Está falando Dessa falta Que existe Realmente existe Uma falta Uma coisa Que eu falo Muito aqui No programa Que eu acho Que tem que ser revisto Não só Pela nossa federativa Aqui no Rio Como também Pela FEB Porque a FEB Ela limita A 24 anos Ela vê como 24 anos Entendeu E o público Alvo Hoje em dia O jovem Hoje em dia É um jovem Diferente É um jovem Que está amadurecendo Cada vez mais tarde Enfim Está com diversos Conflitos E a mocidade É algo Diferente Do trabalho Que é desenvolvido Num grupo De Erge E também Nos demais Grupos De estudos Que existem Na casa espírita Tem algumas Casas espíritas Que elas Algumas Possuem Utilizam Utilizam De arte Algumas Utilizam Violão Ambientação No início Das atividades Outras Sempre procuram Utilizar De outros Estilos De arte Utilizar Mais De mocidade O quão importante Para vocês É a utilização Dela Vou deixar O pessoal Falar que eu falo Muito Pô Eu estava esperando A LG Para falar Mas é isso Eu falo De você Gabriel Vai lá Eu acho Que é Aquilo que eu falei Dependendo Da Forma Que você Apresenta Um conteúdo Você acaba Tocando Mais uma Pessoa Ou outra E eu acho Que a arte Ela tem Ela tem Esse potencial De De mostrar Para uma pessoa Que Existem várias Formas de você Tratar um assunto No espiritismo A gente vê De pessoas Fazendo experimentos De muito De muito Sucesso Grupos De teatro Grupos De dança Grupos Musicais Muitas pessoas Que são envolvidas Com Até mesmo Arte Com um toque Um pouco mais Mediúnico Como a questão Das pinturas E tudo mais Todas Todas Essas Todas Essas Formas De apresentação De conteúdo Espírito Eu acho Que são Muito Importantes Para Integrar As pessoas Justamente Momentos Onde A sensação De pertencimento De grupo É muito Importante E a forma Que você Se expressa Você se expressar E ser escutado É muito Importante Eu acho Que é Seria É uma tarefa Quase impossível Tu tentar Atrair os jovens Sem O auxílio da arte Porque não Não tem Não tem outra Forma de É a forma Mais fácil De você tocar O coração Do jovem Atualmente Na minha visão Pelo menos Então Eu acho Assim que tem Um papel Principal Na Principalmente Para a questão Da juventude A arte No movimento Espírita Completando Eu diria O seguinte A arte Ela é Fundamental Na propagação Da doutrina espírita Fundamental Do sentido Basilar Mesmo É a base Esses dias Eu estava Rassucinando Uma coisa Minha profissional E me veio Uma frase Na cabeça A arte Ela é O verbo Da alma É uma frase Bem forte Que me veio Assim E Faz todo Sentir Porque Não interessa Quantas palavras Você diga Para um ser Qualquer Não é a palavra Que convence É a atitude É o sentimento E que maneira Que você Tende A atingir O sentimento Da pessoa Se não Através da arte Seja ele Uma pintura Uma boa ilustração Uma boa palestra Porque palestra Também é a arte Mas Com uma ótima locução Não só simplesmente Igual a gente vê Por exemplo Nas faculdades A gente vê Os professores Que vão passando 322 slides E lendo slides Não explicando a matéria Fazendo analogia Você vê Determinados Palestrantes Que tem uma locução Ótima Que a sua locução Ali é a arte A questão da dança Que tem Por exemplo Vocês já entrevistaram Aqui Eu acho Que vocês já Entrevistaram O Pousar com Cristo Que é um Grupo de dança Espírita Sim Entrevistamos As meninas E Você tem Seja a dança Seja a arte Seja a música Seja qualquer tipo De coisa A arte A cultura No geral É O verbo da alma Então Não é só Simplesmente Você Jogar um Emaranhado De palavras Você pegar E jogar O evangelho No espiritismo No colo Do jovem No colo Da pessoa Não é isso Que vai convencer É a tua atitude O teu empenho Mas a tua forma De tocar O ser O ser Milenar Que está ali Dentro Dessa casca Que é o corpo Ele precisa ser Tocado de alguma maneira E muitas das vezes Ele é tocado Pela arte Tem um amigo meu Que é o Lucas Strobel Não sei se vocês Se o conhecem Ele diz o seguinte Ele sempre diz Ele sempre diz Uma coisa Para mim Ele diz assim Toda vez que eu vou Fazer uma palestra Ou fazer alguma coisa Assim que eu toco Uma música no final Chega alguém Alguma velhinha Algum velhinho Chega assim Nossa Que coisa linda Essa sua palestra Aí ele pergunta assim Mas qual a parte Que você Ou senhora Gostou mais Ah aquela música Que você tocou Foi uma maravilha Entende É literalmente isso O cara se esguela E o Lucas fala Pra caramba Igual a mim Se esguela de falar E a pessoa se ligou No que? Na música que ele tocou Entende Porque a música A arte no geral Ela toca muito mais Que a palavra Então eu diria Que é fundamental Entende Não existe espiritismo Sem arte Não existe vida Sem arte A nossa quarentena Está provando isso Imagina você Confinado Sem nenhum tipo de arte Sem televisão Sem livro Sem música Sem nada Imagina Você e quatro paredes Sem enlouquecer Em três semanas É o que está acontecendo Exatamente O que está acontecendo Então estamos chegando Ao finalzinho Do nosso programa Mas antes Vocês teriam uma palavra Final pra deixar Para os nossos ouvintes Aqui do Espaço Jovem Vai lá Marcos Eu e o Gabriel Já falamos muito Nossa Olha Vou dar um conselho Que provavelmente Eu daria pra mim mesmo Assim Quando eu estava começando E tinha muito medo De errar Então Você vai errar Não tem Não sentido É justo Não tem Mas isso É isso que traz O que você está buscando Sabe Você investir em arte Mesmo que seja De uma forma Que ainda precária É o que faz você ser artista Você não vai nascer Um artista Claro Você pode nascer Por exemplo Uma anatomia Que vai te ajudar Na sua voz Vai Mas o que vai Tornar você artista É literalmente Você não desistir Fazer da arte Que você ama Sabe Isso é importante É importante Não desistir Porque Se você desistir Do que você acredita Você vai seguir o que Entendeu É isso Acho que é o que eu falaria Então estamos chegando Ao finalzinho Do nosso programa Desejamos uma ótima semana Fiquem com Deus E não deixem de estarem Acompanhando o Espaço Jovem Nas redes sociais E até também A banda 3x4 Através do Facebook Até mais A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Espaço Jovem